Quem é este? Quem é este que o mar lhe obedece? Quem é este que faz o vento parar? Quem é este que caminha sobre as águas? Quem é este que faz o cego enxergar? Quem é este que levanta o paralítico? Quem é este que do escravo tem amor? Quem é este com dois peixes e cinco pães? Lá no deserto cinco mil alimentou Quem é este que a morte lhe obedece? Quem é este que liberta o pecador? Quem é este que promete vida eterna? Quem é este que ainda chama com amor? Quem é este que alivia os cansados? Quem é este que liberta das prisões? Quem é este que por nós deu sua vida? Mas tu preferes caminhar na perdição É aquele que nasceu na manjedoura É aquele que estava com o pai É aquele que deixou a sua glória É aquele que sofreu muito por nós É aquele que coroou o arão de espinhos É aquele que o madeiro carregou É aquele que jamais foi derrotado Venceu a morte e em seu trono assentou É aquele que jamais foi derrotado Venceu a morte e em seu trono assentou Venceu a morte e em seu trono assentou Venceu a morte e em seu trono assentou Se não houver o amanhã e tudo silenciará Se não houver mais o sol e nem nuvens no ar Se não houver mais crianças sorrindo a brincar E te sentires trasfondos portais eternais Se não houver no amanhã passarinhos cantando E ouvires de todos os lados lamentos e dores E alguém gritar desesperado Jesus voltou Neste momento aonde te encontrará Eu quero estar sentado à mesa do Cordeiro Ouvir dos seus lábios palavras santas Ele falar Olhar e ver as cicatrizes do triste madeiro Mas antes primeiro ajoelhado aos seus pés Quero beijar Deixa-me fechar teus pés Jesus te adorar Deixa-me mais uma vez Jesus te abraçar Eu quero estar sentado à mesa do Cordeiro Ouvir dos seus lábios E as palavras santas E as palavras santas Ele falar Olhar Olhar e ver as cicatrizes do triste madeiro Eu quero estar sentado Eu quero estar sentado à mesa do Cordeiro Eu quero estar sentado à mesa do Cordeiro Eu quero estar sentado à mesa do Cordeiro Deixa-me fechar teus pés Jesus te adorar Deixa-me mais uma vez Jesus te abraçar Eu quero estar sentado à mesa do Cordeiro Eu quero estar sentado à mesa do Cordeiro A CIDADE NO BRASIL Porque não voltou A solidão invadiu sua vida Fazendo você chorar Sem rumo você caminha Não sabe onde vai parar Passa o dia e vem a noite Faz da rua o seu lar Jesus te ama Volta meu filho que o pai esperando está Esta igreja que tanto te ama Não vai parar Te ama por sua volta Volta Vem ocupar O seu lugar Em breve Jesus virá Buscar a sua igreja Aqueles que foram lavados e remidos No sangue de Jesus Subirão para encontrar Nas nuvens com Jesus Deixando este mundo ir pra sempre Com Jesus Com Jesus vamos morar Jesus te ama Volta meu filho que o pai esperando está Esta igreja que tanto te ama Esta igreja que tanto te ama Não vai parar Te ama Declama por sua volta 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 Vem ocupar O seu lugar Jesus te ama Volta meu filho que o pai esperando está Esta igreja que tanto te ama Não vai parar De clamar por sua volta Volta, venha ocupar o seu lugar Volta, venha ocupar o seu lugar O seu lugar Eu sei qual foi a causa que levou Jesus morrer na cruz Foi tão difícil suportar Tanta humilhação Foi por amor que tudo ele suportou Eu sei Não conseguiram achar nele mal algum Todos gritavam Não crucifiquem este homem Trocaram Jesus E libertaram o mal feitor Foi por mim Foi por mim Foi por você que tudo ele suportou A luz pesada em seu ombro Ele carregou Ele carregou No caminho do corpo Ele carregou Ele carregou Ele carregou Ele carregou Quando alguém olhando pra Jesus A minha vida A minha vida A minha vida um dia ele transformou Mostrando ao mundo como é grande O seu amor O seu amor Foi por mim Foi por mim Foi por você que tudo ele suportou A luz pesada em seu ombro A luz pesada em seu ombro A luz pesada em seu ombro Ele carregou No caminho do corpo Marcas de sangue ficou Foi por mim, foi por você Que tudo ele suportou A luz pesada em seu ombro Ele carregou No caminho do pó, lugar Marcas de sangue ficou Marcas de sangue ficou Do exército santo formado por Cristo Um bom soldado também sou Os soldados marcados com sangue Triunfam na guerra contra o detrador Os milhões pelo mundo inteiro Unidos em Cristo no mesmo amor Pois jamais perderá uma guerra Porque a vitória Jesus já ganhou Somos marcados com sangue de Cristo Somos marcados com sangue de Cristo O sangue de nato e jorror Pois no mundo inteiro jamais existiu Armada tão poderosa, pois tudo ele derrotou Ele abriu as cadeias da morte Hoje temos acesso a Deus Pelo sangue de Cristo que na cruz jogou Pela fé Pela fé tomamos armaduras de Deus Pra lutar contra o vil tentador Tomamos por coraça a justiça Falando as verdades que Cristo ensinou Calçando nossos pés Calçando nossos pés no evangelho da paz Sobretudo a fé no Senhor E fazendo tudo E fazendo tudo ficar infeliz Orando em todo tempo com muito fervor Somos marcados com sangue de Cristo O sangue que na cruz jogou Pois no mundo inteiro jamais existiu Armada tão poderosa Armada tão poderosa, pois tudo ele derrotou Ele abriu as cadeias da morte E os seus aguilhões descipou Hoje temos acesso a Deus Pelo sangue de Cristo que na cruz jogou Hoje temos acesso a Deus Pelo sangue de Cristo que na cruz jogou Depois que Jesus subiu ao céu A igreja esperava a promessa de poder Que entre ameaças e a morte A igreja não desistia Esperava o pentecoste Recumprindo-se o dia esperado Estavam todos assentados O som de um vento avisou Em línguas repartidas como de fogo Foram vistas no meio do povo E foram cheios de poder E esta igreja se encheu de poder Saíam expulsando os demônios Fazendo o inferno tremer Duravam séculos Coixões andavam Surdos ao fim Deixando o rastro de fogo Que nunca mais se apagou Tentaram acabar com os cristãos Com tamanha crueldade Com tamanha crueldade Mas não conseguiram não Cada crente que sobre o sangue caía Mais e mais o fogo crescia Se espalhava entre as nações A espada, o fogo e o inferno e a morte Não puderam sufocar A mensagem lá da cruz Este fogo é amor e compaixão Arde em cada coração Até a igreja subir E esta igreja se encheu de poder Saiam expulsando os demônios Fazendo o inferno tremer Duravam séculos Coixões andavam Surdos ao fim Deixando o rastro de fogo Que nunca mais se apagou E esta igreja se encheu De poder Saiam expulsando os demônios Fazendo o inferno tremer Duravam séculos Coixões andavam Surdos ao fim Deixando o rastro de fogo Que nunca mais se apagou Deixando o rastro de fogo Saindo do Egito O povo caminhava E muito alegre Israel cantava Mas sem esperar Chegou a provação Diante do mar Sem poder passar O povo apavorado A Moisés clamou Veio Viemos de longe Pra morrer Aqui Moisés Olha nossos filhos Vão morrer Na espada De Faraó A voz do Senhor Falou a Moisés assim Toca Toca neste mar Diz ao povo Que marcha O mar se abrirá Mas saí Israel Israel baixou O mar se abriu E todo Israel Em terra seca passou É só ordenar É só ordenar O mar se abrirá Águas obedecem O Deus de Israel Faz você passar Olha Israel Olha Israel Para Faraó E os seus guerreiros Não mais os verei Porque eu sou Deus Elege-o por meu povo Para os livrar Não toquei os meus Porque os que tocam Como Faraó Irão perecer Viemos de longe Pra morrer Aqui Moisés Olha nossos filhos Vão morrer Na espada De Faraó A voz do Senhor Falou a Moisés assim Toca neste mar Diz ao povo Que marcha O mar se abrirá Baixa Israel 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 baixou O mar se abriu E todo Israel Em terra seca passou É só ordenar O mar se abrirá Águas obedecem O Deus de Israel Faz você passar Marcha Israel 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 baixou O mar se abriu E todo Israel Em terra seca passou É só ordenar É só ordenar O mar se abrirá Águas obedecem O Deus de Israel O Deus de Israel Faz você passar Águas obedecem O Deus de Israel O Deus de Israel O Deus de Israel Faz você passar Águas obedecem 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 Para saber Liv banquet T galur meu coração, como um vaso de perfume, uso em tuas mãos, eu trago o meu novo Jesus pra te agradar, humilde aos teus pés, só pra te adorar. Mas sei que um dia Jesus, bem pertinho de ti, ajoelhado aos teus pés, poderei te abraçar. Em um corpo de glória, contigo conversar, ouvir tua voz, humilde e mansa falar. Mas sei que aqui Jesus, eu tenho que lutar, até que voltes, vamos cantando, só pra te adorar. Mas desde aqui Jesus a ti, trago o meu coração, como um vaso de perfume, uso em tuas mãos, eu trago o meu novo Jesus pra te agradar, humilde aos teus pés, só pra te adorar. Humilde aos teus pés, só pra te adorar. Só pra te adorar. Só pra te adorar. Quando penso na vida que é tão traçoeira Passa tão depressa e tudo termina aqui Só nos resta a esperança dos salvos em Cristo De uma vida melhor onde a vida é justiça de Deus Ó esperança divina, luz que ilumina o meu viver Eu me apego a isso E na cruz de Cristo me sinto um vencedor Todo homem é como a erva Toda sua glória é como a flor Seca-se a erva e cai sua flor A palavra de Deus e a sua justiça Permanecerá Ó esperança divina, luz que ilumina o meu viver Eu me apego a isso E na cruz de Cristo me sinto um vencedor Ó esperança divina, luz que ilumina o meu viver Eu me apego a isso E na cruz de Cristo me sinto um vencedor E na cruz de Cristo me sinto um vencedor E na cruz de Cristo me sinto um vencedor Achei que eu era bem forte Pensei que eu podia sozinho Mas me engandei Mas me engandei Achei que eu era o bastante Ajuda não precisaria Mas me engandei A força sumiu de repente Tudo acabou de uma vez Então vi que só Deus é forte E pode me fazer vencer Formei-me nos planos na vida De Deus, porém, de Deus De Deus, porém, não me lembrei Mas me engandei Mas me engandei Achei que eu tudo podia Que Deus era só fantasia Mas me engandei Mas me engandei Mas me engandei A força sumiu de repente Tudo acabou de uma vez Então vi que só Deus é forte Então vi que só Deus é forte Então vi que só Deus é forte E pode me fazer vencer Então vi que só Deus é forte Então vi que só Deus é forte Então vi que só Deus é forte E aí Então vi que só Deus é forte